A Dayane e eu temos um recadinho pra dar pra você aqui no Leitura de Ouvido. É, temos muitas ideias pra modernizar o podcast, mas pra isso a gente precisa da sua ajuda. E o caminho é o financiamento coletivo. Então entra em apoia.se barra leitura de ouvido que você pode participar do nosso financiamento contínuo lá mensal. Assim você vai apoiar muito a literatura e o nosso trabalho que a gente ama fazer. E tem também algumas recompensas pra quem estiver com a gente mensalmente neste apoio. É, o Leitura de Ouvido é feito por nós dois apenas, né? Então é um trabalho muito árduo que a gente coloca muito tempo e dedicação em cima. E com seu apoio a gente vai poder continuar e ainda melhorar o nosso podcast. Entra em apoia.se barra leitura de ouvido e vem com a gente pra essa jornada de herói. Bem-vindo ao Leitura de Ouvido, o podcast que transforma linhas em ondas sonoras. O poema de hoje é Afinal, de Álvaro de Campos, que é um dos 72 heterônimos de Fernando Pessoa. Eu sou o Lucas e eu sou eu, o Lucas mesmo, não é um dos meus 72 heterônimos. E eu sou a Dayana. Vamos explicar um pouquinho o que são heterônimos, né? São personagens que o Fernando Pessoa criou para serem autores dos seus textos. E cada personagem dele era concebido para uma prosa ou para uma ficção. Tinha um data de nascimento e de morte, tinha uma profissão, enfim. Eu acho que ele deu vazão, né? Todas essas personalidades dele. E realmente, cada heterônimo dele tem a sua própria biografia. E é uma biografia, assim, muito palpável. Tem o Álvaro de Campos, né? Ele tem uma biografia bem rica, assim, de ter trabalhado com engenharia e depois perdeu o emprego. Sabe essas coisas que acontecem na vida, que a gente não planeja, que não tem como pensar, assim, que isso aconteceu? O Fernando Pessoa trabalhava a biografia dos seus personagens dessa forma. Como uma forma real mesmo, e não como algo que parecia ser criado, né? É uma das grandes características desse heterônimo que trazemos hoje, o Álvaro de Campos. Sabe aquele momento que o texto está te rasgando, que você tem que escrever, botar para fora? Mas o Álvaro de Campos tem essa característica textual. E no poema de hoje é sobre viagem. É uma poesia, assim, que faz a gente realmente fazer essa imersão filosófica de quando você está cruzando as estradas. Mas não é só uma viagem física de estrada, é uma viagem psicológica que ele promove na gente também. Todo esse pensamento, esse jogo de sentimentos e emoções, às vezes até inominados. Eu acho que esse poema veio o todo e, além dos boletos para pagar, das coisas que a gente pensa no dia a dia, eu enxerguei nesse poema que, às vezes, a gente pode esquecer dessa parte que é maior que nós, né? A gente faz parte de algo muito maior. Sursum Corda. Essa é uma frase que você vai ouvir aí ao longo do poema, que ela significa elevar o seu coração. Então, tem muito a ver também com a narrativa que ele vai apresentar. E uma curiosidade, só para fechar aqui a minha contribuição nessa abertura, segunda-feira, 30 de novembro, né? Após essa publicação de podcast, aniversário de 85 anos de morte de Fernando Pessoa. E também, na próxima sexta, o nosso quadragésimo episódio do Leitura de Ouvido. Vai ser muito especial, vai ser do Lovecraft. Então, quem gosta de histórias de terror, fica ligado que vai ser um conto muito bacana e muito aterrorizante. E vai contar a novidade, hein? Que a gente vai estar inserindo o nosso leitor de ouvido nos episódios, Lucas. Exatamente. O que mais ajuda a divulgar o podcast não é anunciar, não é fazer qualquer tipo de coisa assim. É quando você, leitor de ouvido, fala para um amigo teu. Ó, escuta isso aqui que é muito bacana. E é justamente isso que a gente quer. Que você fale do podcast para um amigo e você vai entrar no nosso próximo episódio. Como, Lucas? É isso aí, você vai ter a oportunidade de ser ouvido por milhares de pessoas aqui no Leitura de Ouvido. Que a gente vai fazer assim, se você indicar para um amigo, manda um e-mail para nós no leituradeouvido.gmail.com ou manda uma mensagem lá, um direct no Instagram, arroba leituradeouvido, com o seu nome completo. A gente já vai saber que é sobre essa indicação. E a gente vai confiar, é claro, que você indicou algum amigo. Não precisa falar quem, não precisa especificar como, mas apenas manda teu nome completo que a gente vai saber. Ah, esse aí indicou para alguém. Aí a gente vai te mandar um alô, vai enfim, contar uma historinha contigo aqui no próximo episódio. A gente vai mandar um salve, vamos te mandar um elogio personalizado, tipo Maria, Carol, Gustavo, você é uma pessoa incrível. Então manda teu nome lá para a gente, que a gente vai te colocar aqui, fazer um featuring para você no próximo episódio do Leitura. Isso aí. E boa leitura. Afinal, de Álvaro de Campos, heterônimo de Fernando Pessoa Afinal, a melhor maneira de viajar é sentir. Sentir tudo de todas as maneiras. Sentir tudo excessivamente. Porque todas as coisas são, em verdade, excessivas. E toda a realidade é um excesso, uma violência, uma alucinação extraordinariamente nítida, que vivemos todos em comum com a fúria das almas. O centro para onde tendem as estranhas forças centrífugas, que são as psiquês humanas, no seu acordo de sentidos. Quanto mais eu sinta, quanto mais eu sinta como várias pessoas. Quanto mais personalidade eu tiver, quanto mais intensamente, estridentemente as tiver, quanto mais simultaneamente sentir com todas elas, quanto mais unificadamente diverso, dispersadamente atento, estiver, sentir, viver, for, Mais possuirei a existência total do universo. Mais completo serei pelo espaço inteiro fora. Mais análogo serei a Deus, seja Ele quem for. Porque, seja Ele quem for, com certeza que é tudo, e fora dEle há só Ele, e tudo para Ele é pouco. Cada alma é uma escada para Deus. Cada alma é um corredor universo para Deus. Cada alma é um riso correndo por margens de externo para Deus e em Deus, com um sussurro soturno. Sursum Corda Erguei as almas, toda a matéria e espírito, porque matéria e espírito são apenas nomes confusos, dados a grande sombra que ensopa o exterior em sonho, e funde em noite e mistério o universo excessivo. Sursum Corda Na noite acordo, o silêncio é grande. As coisas, de braços cruzados sobre o peito, reparam com uma tristeza nobre para os meus olhos abertos, que as vê como vagos vultos noturnos na noite negra. Sursum Corda Acordo na noite e sinto-me diverso. Todo o mundo com a sua forma visível do costume jaz no fundo de um poço e faz um ruído confuso. Escuto-o e no meu coração um grande pasmo soluça. Sursum Corda Ó terra, jardim suspenso, berço que embala a alma dispersa da humanidade sucessiva. Mãe verde e florida todos os anos recente, Todos os anos vernal, estival, outonal e emal. Todos os anos celebrando as mancheias, as festas de Adonis, num rito anterior a todas as significações. Num grande culto em tumulto pelas montanhas e os vales. Grande coração pulsando no peito nu dos bucões. Grande voz acordando em cataratas e mares. Grande bacante e ébria do movimento e da mudança. Encil de vegetação e florescência rompendo Teu próprio corpo de terra e rochas. Teu corpo submisso à Tua própria vontade, transtornadora e eterna. Mãe carinhosa e unânime dos ventos, dos mares, dos prados. Vertiginosa mãe dos vendavais e ciclones. Mãe caprichosa que faz vegetar e secar. Que perturba as próprias estações e confunde, Num beijo imaterial, os sóis e as chuvas e os ventos. Surce um corda. Reparo para ti e todo eu sou um hino. Tudo em mim como um satélite da Tua dinâmica íntima. Voltei a serpenteando, Ficando como um anel nevoento, De sensações reminecidas e vagas, Em torno ao Teu vulto interno, Túrgido e fervoroso. Ocupa de toda a Tua força E de todo o Teu poder quente Meu coração a Ti aberto, Como uma espada, Traspassando meu ser erguido e estático. Intersecciona com meu sangue, Com a minha pele e os meus nervos. Teu movimento contínuo, Contigo a Ti própria sempre. Sou um monte confuso de forças Cheias de infinito, Tendendo em todas as direções Para todos os lados do espaço. A vida, essa coisa enorme, É que prende tudo e tudo une, E faz com que todas as forças Que raivam dentro de mim, Não passem de mim, Nem quebrem meu ser, Não partam meu corpo, Não me arremessem com uma bomba De espírito que estoira. Em sangue, carne e alma Espiritualizados para entre as estrelas, Para além dos sóis, De outros sistemas E dos astros remotos, Tudo o que há dentro de mim Tende a voltar a ser tudo. Tudo o que há dentro de mim Tende a despejar-me no chão, Num vasto chão, Supremo que não está em cima nem embaixo, Mas sob as estrelas e os sóis, Sob as almas e os corpos, Por um oblíquo a posse Dos nossos sentidos intelectuais. Sou uma chama acendendo, Mas acendo para baixo e para cima, Acendo para todos os lados Ao mesmo tempo, Sou um globo De chamas explosivas, Buscando Deus, E queimando a crosta dos meus sentidos, O muro da minha lógica, A minha inteligência limitadora E gelada. Sou uma grande máquina Movida por grandes correias, De que só vejo a parte Que pega nos meus tambores, O resto vai para além dos astros, Passa para além dos sóis, E nunca parece chegar Ao tambor de onde parte. Meu corpo é um centro De um volante estupendo e infinito, Em marcha sempre vertiginosamente Em torno de si, Cruzando-se em todas as direções Com outros volantes, Que se interpenetram e misturam, Porque isso não é no espaço, Mas não sei onde espacial, De uma outra maneira, Deus. Dentro de mim estão presos E atados ao chão Todos os movimentos Que compõem o universo. A fúria minuciosa E dos átomos, A fúria de todas as chamas, A raiva de todos os ventos, A espuma furiosa De todos os rios Que se precipitam, A chuva com pedras Atiradas de catapultas, De enormes exércitos De anãos escondidos no céu. Sou um formidável dinamismo Obrigado ao equilíbrio, De estar dentro do meu corpo, De não transbordar da minha alma. Ruge, Estoira, Vence, Quebra, Estrundeia, Sacode, Freme, Treme, Espuma, Venta, Viola, Explode, Perde-te, Transcende-te, Circunda-te, Vive-te, Rompe e foge. Sé com todo o meu corpo, Todo o universo e a vida. Arde com todo o meu ser, Todos os lumes e luzes. Risca com toda a minha alma, Todos os relâmpagos e fogos. Sobrevive-me em minha vida, Em todas as direções. Chegamos ao fim deste Leitura de Ouvido. Se você gostou, Deixe sua avaliação na Apple Podcasts. Ou siga-nos no Spotify, Para não perder os próximos episódios. Siga também o Arroba Leitura de Ouvido, No Instagram e Facebook. Quer anunciar, Ou propor alguma parceria? Converse com a gente, Pelo e-mail Leituradeouvido, Arroba Gmail.com E a gente te vê, Na próxima leitura. O Leitura de Ouvido, É dirigido e narrado, Por Daiana Pasquim. A edição, Artes de Capa, E trilha sonora de abertura, São feitas por mim, Lucas Pieseschi. Esta é uma produção, Da Roca Studios. Aplausos. Aplausos. Obrigado.